E aí jovens mobile, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Bruno, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de IPR 2018 mobile aqui do canal. E hoje galera, a gente não vai jogar nenhuma partida não, eu vim aqui dar uma dica de ouro pra vocês. Sabe quando você quer combinar um jogador e você não sabe exatamente quais são os olheiros que você precisa pra consegui-lo? Então, vou deixar aqui pra vocês uma dica bem top. Por exemplo, digamos que você quer combinar o Cristiano Ronaldo e você não tem certeza de quais olheiros você precisa usar. Então, vocês abrem aqui o navegador de vocês, no meu caso eu vou estar fazendo aqui no Google Chrome. E aí vocês digitam PESDB, opa, DB. Vocês podem entrar direto em PESDB ou vocês podem botar direto assim PESDB e o nome do jogador. Vou botar aqui Ronaldo. Dá um OK. Espera carregar a página e tá aqui. Esse primeiro resultado aqui mesmo, você clica. E aqui aparece toda a ficha do Cristiano Ronaldo. A página pode ser traduzida pelo seu navegador ou você pode simplesmente vir aqui, olha só. Clica aqui em língua. Aparece os idiomas disponíveis no próprio site. E aí você clica. E aqui aparece também outra coisa, além de saber a combinação certa. Você pode ver a ficha do jogador no nível que você quiser. Olha só. No nível 30, a ficha do CR7 é essa. Mas se você quiser saber a ficha dele quando ele estiver full. É só vocês clicarem aqui na bolinha e arrastar. Olha só. CR7 no nível 50. Olha só como ele fica. Ah, mas eu quero saber como ele fica no nível 1. Não tem problema. Tirar um pouco de zoom aqui. E é só arrastar até o nível 1. Olha só. Essa aqui é a ficha do Cristiano Ronaldo no nível 1. E outra coisa interessante também. É que aqui você pode ver todas as posições que ele joga. No caso aqui, ele joga de centroavante. Ele joga em qualquer uma das pontas. E ele também pode jogar pelo meio. Não meia de ligação. Ele joga de meia de ligação ou direita ou esquerda. Não pelo centro. Beleza? Mas muito bem. Vamos à parte mais importante do vídeo. Que é saber a combinação exata do jogador. Olha só. Depois que você achou o jogador que você queria. Você vem aqui e clica. Mostre apenas 100% combinações. Clicou aqui. Marcou. E aqui você tem toda essa lista aqui. Tá vendo? Aqui é a lista completa dos olheiros que a gente precisa se quiser combinar o Cristiano Ronaldo. Olha só. São várias opções. Vou ler aqui a primeira. M.D. White. Que é o Real Madrid. Mais poder de chute. E o olheiro de 1,85m ou mais. Aí você consegue o Cristiano Ronaldo. Na segunda aqui você tem M.D. White. E tem aqui saltar. Que é um erro de tradução. Com certeza seria aqui impulsão. E o mesmo aqui é o olheiro da altura. E aí é só você escolher. De acordo com os olheiros que você tem. E aí faz a combinação certinha. Beleza? E outra coisa. Se você não quiser entrar no site do jeito que eu falei. Vocês podem entrar no site normal. Você digita lá no Google PES DB. E aí vocês vão parar aqui na página inicial do site. Que é essa daqui. Olha só. Já na página inicial aparece uma lista de vários jogadores. Se você quiser já ver aqui se o seu jogador tá aqui. Se ele não tiver e você quiser pesquisar. Não tem problema. Olha só. Você vem aqui em search conditions. E aí você pode digitar. O nome do jogador que você quer. Olha só. Aqui. Muito bem. Eu vou aqui pesquisar a ficha do POSEN. Cadê? Vamos lá. POSEN. Não. 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 Isso aí. Aqui você pode botar vários filtros na pesquisa. Mas eu vou pesquisar direto. Digitei POSEN. E agora vamos ver aqui. O resultado da pesquisa. Olha só. Apareceu aqui três opções de POSEN. Os três da Dinamarca. Mas o POSEN que eu tô procurando. Se eu não me engano é esse aqui o primeiro. Que joga de CF. Vamos clicar aqui na ficha dele. Muito bem. E esse aqui. E essa aqui é a ficha do POSEN. O jogador que eu queria. Temos aqui a ficha dele. Ele só vai até o nível 30 mesmo. Beleza. Aqui. Vamos ver aqui as combinações que eu posso usar. Pra conseguir. E aqui são poucas. Até legal isso. Você pode usar. Free Agente. Dinamarca. E CF. Ou você pode usar também. Dribli. Eu acho que essa combinação aqui dele. Tá um pouco desatualizada. Mas. Enfim. Espero que vocês tenham entendido. E tenham gostado. Beleza. E outra dica aqui de ouro. Pra vocês. É isso aqui. Três pontinhos. Que eu costumo usar. Clicou nos três pontinhos. Vocês clicam aqui. Nesse nome aqui. Adicionar a tela inicial. Aí eu vou voltar aqui. E aí ele vai criar. Um marcador aqui. Com o nome que você desejar. Eu botei aqui no caso. PESDB. E aí fica com esse marcador aberto. Toda vez que eu quiser pesquisar um jogador. É só eu clicar no marcador. E ele já vem aqui. Direto para o site. Isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no coração. Até a próxima. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho